A Justiça Eleitoral do Paraná começa hoje a analisar os processos que podem caçar o mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil. Foram reservadas três sessões no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para julgar o caso envolvendo o Sérgio Moro. A primeira será hoje, às duas da tarde, e a última está marcada para segunda-feira, que vem dia 8. A conclusão depende da velocidade dos votos da Corte. Sete magistrados vão se posicionar sobre a questão. O ex-juiz da Lava Jato é acusado de abuso de poder econômico, Caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação, quando pré-candidato à presidência pelo Podemos, nas eleições de 2022. Na ocasião, ele cresceu nas pesquisas e desistiu da disputa. Já às vésperas do fim do prazo de mudança partidária, Moro migrou para o União Brasil para concorrer ao cargo de senador pelo Paraná. O Partido Liberal e uma coligação entre PCdoB, PV e PT acusam o político de gastos desproporcionais nessa mudança, suprimindo as chances de outros concorrentes. A defesa de Sérgio Moro nega as acusações. No ano passado, o Ministério Público Eleitoral emitiu um parecer defendendo que ele perca o mandato e fique inelegível até 2030. Caso tenha o mandato de senador cassado, Moro ainda poderá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal.